Alguma vez teve dificuldades em conseguir que o seu filho adormecesse e desejou ter um feitiço mágico? Por que não lhe apresenta a bebê elefante? Aprenda com ela os segredos que vão pôr os seus pequenitos a sonhar num abrir e fechar de olhos enquanto atravessam juntos a floresta mágica. A bebê elefante que queria dormir. O livro que ajuda a adormecer os seus filhos.